Olá, eu queria fazer um convite especial para você que representa uma instituição parceira da Nuvem Mestra. Nós sabemos o quanto cada gestor, cada professor, cada estudante, cada família fez o seu melhor para superar os desafios de 2020. Ensino remoto, novas ferramentas e recursos digitais, novas formas de interação, novas formas de avaliação. E pensando nisso, e que todos nós estamos com os olhos voltados para 2021, cheios de esperança, cheios de novos projetos, aqui na Nuvem Mestra, Grupo Inici, nós planejamos um super evento para abrir o novo ano letivo. A Jornada Edu 21 vai contar com uma programação recheada de novidades, novos temas de oficina, como educação midiática, aprendizagem criativa, scratch, steam e assim vai, uma série de novos temas, além de lives com especialistas em diversas áreas da educação e momentos de descontração, interação ao longo de cada dia. Por isso, eu gostaria que você reservasse a vaga para a sua instituição, para os seus professores e garantisse esse começo do ano, cheio de novas ideias, com planejamento reforçado, para que a gente possa continuar desenvolvendo experiências de aprendizagem interessantes, motivadoras e que engajem os nossos alunos. Obrigada.